Atrasei um pouco agora às 7h20 da manhã, estou saindo com o sentido a São Roque da Fartura, ficar ali alguns quilômetros antes. Pousada um pé na estrada, vamos conhecer o caminho e agora começa as subidas. Força no garrão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. antes de chegar na pousada da dona Cidinha saca só aqui, aqui lá em cima onde tem que chegar cara é muito puxada vamos lá quase chegando vou para trás e termina aqui a Via Cruces de Vargem Grande do Sul quilômetro 348 do Caminho da Fé vamos seguir viagem e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Está faltando dois quilômetros para eu chegar na pousada onde eu vou descansar hoje e o tempo começa a mudar. Previsão de chuva. Começando a surriscar. Estou quase. Isso teve jeito não. Tive que pôr a capa. Começou a chuva esquerda. Tempo de chuva. Tempo de giro. Tempo de chuva. 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 Agora amanhã. Tempo de chuva. 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 E eu chegava lá em São Fernando. Naquela subida que você falou lá. Na estação. Subia lá dez vezes. Subia e desci. Subia e desci. Para treinar. Só que na época lá não tinha asfaltos. Era terra. Então vinha. Nossa. Chegando no caminho da ferro. Desossado. Subia a dona Cidinha. Ele falava assim. Você não sabe o que é subida. Eu falei. Puta que pariu. Isso aqui não é subida. O que é subida então? Era só para incentivar. Era só para incentivar. Era só para afetar. Aí de vez em quando estava aquele silêncio. Todo mundo de cabeça baixa. Pedalando assim. Seis vozes. Aí vinha. Está cansado? Volta embora para casa. Vai na mente. Volta para casa. Seus bostos. Está com dó? Está com saudade? Chama a mamãe. Aqui não tem mamãe. Capitão Nascimento 2. Era treinamento do Capitão Nascimento. É. É. Para pensar em que é ir mesmo. Você subiu a saia do padre? Opa. Ae. Você não ia ficar com ela. É então mãe. Aquela lá foi tranquila né. Pelo que a gente está vendo aqui agora. A de Santa Rita. É. A de Santa Rita a gente desclipa a perna esquerda e vai só com a direita para descansar. Pá. 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 Tá. pai se foi faz um ano e eu tô dedicando esse caminho da fé pra ele pra mim também é que teve essa pandemia toda a minha família é uma superação vai ser importante com ter um começo mais a vibrante depois desse caminho da fé oito de bike uma perna uma fé então nós vamos fazer na verdade cada um parceiro nosso morreu agora o ano passado infartado e o primeiro caminho da fé esteve junto com a gente o irmão dele vai encontrar a gente já fez essas oito vezes para a gente não tem uma camisa que fizemos homenagem a ele é uma forma de sentir novamente homenagear exatamente levar ele junto coincidentemente o outro irmão 40 dias de diferença de 40 dias morreu de um irmão para o outro esse de camisa perguntei o elcinho morreu depois de 40 dias morreu o alex e o terceiro irmão que está junto com a gente que só não pode encontrar hoje mas vai encontrar agora à noite com a gente vai dar sequência no caminho que é o chiquinho que é irmão de coração nós também o março você quantas vezes o caminho é o terceiro caminho primeiramente agradecer né a vida pelo que a gente já passou né pela minha mãe que se foi dia 7 foi uma luta né só que ele veio vários meus filhos pela minha minha vida pela minha esposa então é agradecer você mesmo sempre uma forma de uma superação o caminho tá não é fácil em que que fica do caminho vir aqui e amizade e um laço familiar é essa 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 parte é mais importante né você vê que a gente chegou aqui na dona cair por volta de meio de meio de pouco estamos saindo agora esse horário aqui é uma felicidade para nós né tem uma senhora igual ela né é a mulher colhe como se fosse nossa mãe como se fosse nossa avó entendeu o almoço é delicioso aqui em aqui pode parar aqui que o almoço é garantido e e é um fogão a comida bem gostoso mesmo perdeu um parceiro também o félix o esposo dela faz quanto tempo na verdade 5 meses em janeiro fez 8 meses 8 meses e ele participou também sempre dessa história com a senhora de abrigar o pessoal porque a senhora dá quanto tempo pousada vai fazer 14 anos agora em dezembro e meu esposo nosso ele era muito acolhedor muito mais do que eu se eu não tivesse aqui chegasse peregrino sem reserva ele fazia almoço ele fazia jantar para ele era um prazer receber peregrino é muito bom principalmente esses meninos aqui de São Carlos a dona Adélia também são tudo freguês antigo tudo para mim né para mim com um filho então é uma benção de Deus essa pousada para acolher todos que aqui chegaram como você também que seja bem vindo aqui obrigado já estou me sentindo em casa eu estou me sentindo na casa da como se fosse da avó da mãe né a comidinha aqui já a sensação é essa muito obrigado você é o capitão nascimento do caminho já fiquei sabendo aqui na trânsito essa é a oitava vez que eu faço ele é algo que eu acho que todo ser humano deveria fazer todo ser humano deveria passar por essa experiência é algo transformador só quem faz para saber tudo que muda na sua vida depois que você faz ele você vai presenciar você vai ter isso daí com você você vai ver o acolhimento que você que tem do povo com o peregrino é coisa assim de arrepiar e as histórias que você ouve nas pousadas que você fica são muito legais são muito te transformam e transformam mesmo você é a primeira vez oitava oitava então é tudo aqui é só lidando com um veterano de guerra oitava vez é bem gratificante e eu também perdi meu pai há seis meses e então é é um momento de reflexão nós falei falei com o marcinho hoje é um momento que a gente reflete pensa na vida e mais importante dar valor aquilo que a gente tem aquilo que a gente é então é bem legal e muda de uma vez para outra para quem fez oito interessante de ser voltar é de você pensar novamente meditar novamente sobre a sua vida porque cada ano que passa você tem situações diferentes então é momento de agradecer também tudo que deus nos dá e chegar até aparecida é momento mágico eu sei o que eu vou encontrar já passei por esse lugar inúmeras vezes e ainda o desafio da cabeça será que eu vou conseguir de novo será que eu vou chegar então cada subida que você supera você fala não por enquanto eu tô firme aqui eu vou conseguir chegar até a basílica mas não é uma certeza nem na cabeça de nenhum de nós mesmo tendo feito tantas vezes que a nós vamos chegar na basílica se não tiver preparado fisicamente e psicologicamente não chega porque o psicológico aqui ele manda acho que até mais que o preparo físico começa a cobrar de você em algumas situações você fala nossa vou voltar no primeiro Uber que aparece tacar essa bicicletinha no meio do mato e vou voltar vou pegar uma beira aquele negócio o que que eu tô fazendo aqui tudo de bom viu Deus abençoe a jornada de vocês chuvinha olha aqui amanhã vai ter uma delícia para caminhar tchau tchau